Oi, pessoal, como vocês estão? Tô tentando fazer uma coisa nova e eu não consegui fazer exatamente como eu queria. Eu queria que essa telinha aqui tivesse sobreposta aqui, mas não deu certo, então vocês vão me ver aqui no canto esquerdo enquanto eu falo com vocês. Muita gente me pergunta como eu organizo as minhas leituras do mês e faz, acho que, dois anos já que eu uso a planilha da Bruna Miranda. Então, se vocês verem aqui, ó, Bruna Miranda, vocês encontram as planilhas dela. Eu vou deixar o link pra vocês desse tweet porque eu joguei Bruna Miranda na planilha e apareceu, tá? É muito legal essa planilha porque ela é toda automatizada pra gerar gráficos. Então, conforme pode me mandar pix, viu, gente, nesse e-mail. Fica à vontade. Conforme você vai preenchendo ela, ela vai fazendo alguns gráficos pra você entender como estão as suas leituras. E aí, o que acontece? Eu gosto desses gráficos, eu não sei como fazer e não é tudo que eu gosto aqui que... não é tudo que tem aqui que eu gosto. Então, eu adapto do meu jeito. Eu vou fazer desde o zero com vocês. Por isso que eu queria fazer isso com as leituras de janeiro, entendeu? Então, assim, você entra no menu, arquivo, fazer uma cópia. Aí eu vou alterar o nome da cópia, planilha de leituras 2023. Tcharam. Pronto, meu drive. Vou fazer uma cópia. E é exatamente o que ela fala aqui, tá vendo? Clique no menu arquivo, faça uma cópia, troque o arquivo no drive, clique ok, e ela vai se salvando o seu drive e você vai poder usar. E aí ela ensina aqui a usar o resto. Obrigada, Bruna, por essa ajuda zona. Deixa eu fechar aqui. Vou deixar aqui o tweet dela aberto pra não esquecer de mandar pra vocês. Então, assim, aqui estão as planilhas. Tem um exemplo aqui, tá vendo? Inclusive, ele tá bem maior do que nos outros anos. Vamos ver o que eu quero. Título, sim. Dias de leitura, não. Eu não me importo muito com quantos dias eu fico lendo um livro. Gênero, me importa. Então, deixa eu só tirar aqui o exemplo dela. Faixa etária, não me importa. E quando eu falo não me importa, gente, não significa que eu seja melhor que a Bruna ou que, ah, isso aqui é irrelevante. Não, mas, por exemplo, eu não leio muita coisa no e-book. Então, não faz sentido pra mim ter formato. Eu não leio muita coisa que não seja adulta. Então, não faz sentido pra mim ter essa parte, sabe? E às vezes são coisas que eu só não quero monitorar. E tá tudo bem. Editora pra mim importa. Idioma, não. Leio quase tudo em português, inclusive. Coluna aí. Excluir. Sério, livro único. Não importa também. Inclusive, eu quase só leio livro único porque eu li. Não. Origem do livro também. Não. Como eu conheci, não. Nome é nome do autor, tá? editar, excluir. Colunas. Eu vou trocar aqui por autor. Autore. País me importa. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Etnia me importa. Se identifica como? Aqui é LGBT? Sim. Não, LGBT, né? Não, mas assim, digo, homem, mulher, trans, etc. Deixa eu terminar de limpar aqui. Delete. Tá confuso já, né? Vamos lá. Calma aí. Livro. Tradução. Ah tá, livro. Tradução. Páginas. Comecei, terminei. Não me importam. Tradução. Tradução eu vou deixar. Pô, páginas é legal também. Páginas não tinha no passado. Excluir colunas. Comecei, terminei. Gênero editor. Ok. Autore. País. Etnia. Se identifica como, né? Na questão de gênero. Lendo a primeira vez esse autor, ele não me interessa. Protagonista LGBT. Essa parada de conteúdo, eu tenho algumas dúvidas. Porque assim, eu não sei pra mim se importa mais, por exemplo, se é um livro escrito por LGBT ou que tenha LGBTs, entendeu? Então, pra mim o que importa é mais isso aqui. Calma aí. Ctrl Z. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar. Aqui eu vou trocar como, vou colocar como autore LGBT que ia mais. Ai, cadê o mais? Gente, é uma coisa muito doida, quando você tá fazendo coisas com as pessoas assistindo, você se sente um pato. Tipo, eu tô estranhando muito estar me vendo aqui, não tá olhando pra vocês, mas ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Ok, então a gente tem a planilha aqui montadinha, e aqui tem o espaço dos gráficos. tem alguns que vão estar estranhos porque eu vou ter que excluir depois porque eu apaguei. Então, primeiro deixa eu colocar os dados, depois a gente volta. Todas as leituras são em janeiro. Quando a gente for inserir linha, eu não posso vir aqui e inserir linha embaixo, porque senão ele vai criar um espaço entre janeiro e fevereiro. Então, eu tenho uma, deixa eu ver, duas, três, quatro, cinco, seis, sete leituras, oito leituras em janeiro. E aqui tem três, então, inserir, chururu, linha acima, inserir linha acima, temos cinco, seis, sete, oito. Então, vamos lá, o primeiro livro que eu li foi esse aqui da Joana Borges, que inclusive foi uma releitura. Então, vamos lá. o que é encarceramento em massa. Tem vídeo pra ele no canal, viu? Já. Não tem tradução, então, vou deixar em branco. Páginas, 43, 54, 45, 46, 146, gênero, não ficção, editora. Essa aqui é ainda da época que essa coleção feminismo plurais era publicada pelo letramento. Juliana Borges, Brasil. Uma coisa que eu costumo fazer, pode crer, vou fazer isso aqui, inserir coluna, porque eu gosto de colocar estado. Porque aí, quando é brasileiro, eu coloco de que estado aquela pessoa é. No caso, se eu não me engano, a Juliana é de São Paulo. Deixa eu ver. Juliana Borges, vamos lá. Juliana Borges. Muito bom, vocês estão vendo meus históricos de pesquisa. Aqui diz onde ela nasceu, gente, eu odeio quando eu não tenho essas informações básicas no Google. Tenho o caso de que ela é de São Paulo, vou colocar aqui e depois eu pesquiso. São Paulo, core etnia, negra, se identifica como mulher, feminino. Então, onde eu sei, não é LGBT. Então, por enquanto, fica assim. O próximo é o Casas Vazias, da Brenda Navarro. Então, vamos lá. Casas Vazias. Eu coloquei Vazias com maiúsculo. Esse é traduzido pela Lívia Deursola. Esse aqui tem cento e alguma coisa também. Melhor leitura que eu fiz em janeiro, hein, galera? 62, 162 páginas. Romance, Dublinense, Brenda Navarro, México. Pula aqui. Aí, eu acho que é branca. Feminino. Então, onde eu sei, não é LGBT. Próximo. Ana Stareg, com seu Dança para Cavalos. Então, vamos lá. Dança para Cavalos. Não tem tradução. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 páginas. 90 páginas. Poesia bem boa, viu? É do Círculo de Poemas, que significa que é da Luna Park com a Fósforo. Ana Stareg, se eu não me engano. Ela é de São Paulo também. Acho que essa aqui tem. Nasceu em Sorocaba, São Paulo. São Paulo, branca, feminino também. Feminino, tá onde eu sei, não é LGBT. Próximo. este aqui, da Judith Butler, a reivindicação de Antigona. A pergunta é, agora vamos, quando a gente se expõe. Eu sei que, esse é o tipo de coisa que, na verdade, causa sempre confusão. A Judith Butler, ela estuda a teoria queer, mas ela é queer? O parentesco entre a vida e a morte. Tem tradução esse, vamos ver de quem é. Olha como tá bonitinha a planilha, gente. Olha o capricho da Bruna, por isso que eu tenho que dar crédito pra ela. Olha que bonitinho, tipo, ele já tá configurado pra ficar na linha de baixo, sabe? Ó, eu que maluca, tô escrevendo tradução. Jamile Pinheiro Dias, com dois Ls aqui. Pinheiro Dias. Páginas. 178. Aqui é Não Ficção. É da Bertrand. Não, Civilização Brasileira. Civilização Brasileira. Judith Butler. Inglesa ou estadunidense? Estados Unidos. Estados Unidos. Inclusive, gente, Brasil sempre ganha, viu? Todos os anos. A mesma coisa. Feminina. Não foi, ó. Dei o enter. Feminina. Eu vou colocar como queer, mas eu vou pesquisar depois. que eu fiquei cafifada. O próximo é o livro da Mara Moura em espanhol. É, e se de eu for a puta. De eu for a puta. É engraçado porque esse vai estar com a tradução, mas vai ter, vai ser brasileiro, né? Lúcia. Lúcia. Tenina. Caramba, olha o tamanho do nome dessa tradutora. Penélope, Serafina, Chaves Bruira. e a própria Mara Moura, que deve ter dado o cílio na tradução. Ficou gigante. 142. Acho que Memórias, no caso desse. Memórias. Editora Mandacaru. Amara Moura. Brasil. São Paulo. Branca. Tchururu. Temos que adicionar um. Cadê? Adicionar item. Travesti. Aplicar a tudo. Sim, aplicar a tudo. Acho que eu fiz certo. Travesti. E aí, claro que é LGBT, mas não é só pelo T. Eu também li esse aqui, que na verdade foi o primeiro que eu li, que é o Carolina as Catadoras de Sonhos. Ele é um livro que vai falar de catadoras de lixo no Brasil atual. E aí, em paralelo, a gente tem a história de Carolina Maria de Jesus, todas as temáticas potentes que tem na literatura dela. 44, 45, 46. 46. Esse livro é de não-ficção. É um livro de reportagem, na verdade. Deixa eu ser mais específica. A história é Quintal, lá de Minas, que só publica mulheres. A autora é Mia Chará, Bárbara Rosa. Sei que ela é brasileira, mas de onde? Deixa eu ver se tem aqui. São Paulo, São Paulo, Franca. Me parece que é de São Paulo. Ela é branca, inclusive ela fala sobre isso, é bem legal. Ela tá falando majoritariamente de pessoas negras, né? Então é legal que ela se identifique também. Aí temos Luminol, da Carla Fiatzi. Nossa, esse livro aqui, ele é lindo por dentro e por fora, gente. Procurem. Sério, valeu muito a pena. Esse foi o meu Calha Massa da Virada. Eu tô escrevendo Luminol de propósito, porque aqui na capa ele é escrito com minúscula. Eu tenho a impressão de que ele é pra ser escrito com minúscula, mas posso estar errado. 28, 29, 30, 32. 532. Começamos o ano com Calha Massa, como sempre. Esse livro aqui é da editora Incompleta. Ó, tá vendo? Eu coloquei Carla Fiatzi aqui, mas era no lugar da tradutora. Ano passado eu fazia muito isso. Brasil. Eu acho que ela é de São Paulo também. Eu tô falando aqui e tô colocando, gente, mas a maior probabilidade de ser mesmo, viu? Mas eu sempre confirmo essas coisas. É que eu acho que vai ser chato fazer isso com vocês, então eu vou confirmar tudo depois. E por último, esse quadrinho aqui que é o Tatu do André Diniz, que a Darkside me mandou, então vamos lá. Tá? Tu? Isso. A flor da pele. sem tradução. Vamos lá. As páginas têm... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tá, é 28, mas qual que é o começo? É 228? 228. É... H aqui. Darkside... André Diniz... Brasil... Gente, eu juro, assim, tipo, eu sei que é legal fazer umas gracinha no... na orelha, mas eu gosto tanto quando a orelha tem as informações básicas que eu preciso do autor. Sério. Não custa nada, nada. Quadrinho eu ainda entendo que não tem orelha, às vezes não tem a biografia do autor, mas... quando tem a orelha e a orelha é cheia de graça, de piadinhas, etc. E não tem o nome do autor direito, não tem de onde ele nasceu, Rio de Janeiro. RJ. Me incomoda profundamente. Olha, eu só li um homem esse mês, é isso? Então, aí vamos aos gráficos, tá vendo, ó? Nacionalidade dos autores, 12,5% dos Estados Unidos, 12,5% do México, 75% do Brasil. Etnia, 12,5% negra, 37% branca. Gênero dos autores, 12,5% masculino, 12,5% travesti, 75% feminino. Gênero literário, ó, esse aqui já ficou mais bonito. Não-ficção, 25%. Romance, 25%. Poesia, 12,5%. Memórias, 12,5%. Reportagem, 12,5%. HQ, 12,5%. Editora ficou melhor porque eu não repeti, né? Então, Dark Side, Incompleta, Quintal, Mandacaru, Silviação Brasileira, Círculo de Poemas, Dublinense, Letramento. E aí, esses outros aqui são os que eu excluí. Então, a gente também vai excluir eles daqui. E a gente reorganiza os lá de cima. Depois, eu não lembro como é que faz, mas aí eu tenho que pesquisar, porque eu fiz isso ano passado, eu tenho que criar o gráfico correspondente a Estado do Brasil. Bárbara, seria mais fácil você copiar o que você fez no ano passado? Seria, mas aí eu não estaria mostrando para vocês como é que eu uso os gráficos da Bruna, entendeu? Eu não sei se adiantaria muito. Não, só quero trazer ele para cá. Deve ter um jeito mais fácil, mais inteligente. Eu não sou boa de planilha, gente, por isso que eu uso uma feita. E muito bem feita, diga-se de passagem, porque eu sou chata. E aí você tem aqui os seus dados. O que eu vou fazer também? Vou colocar agora algumas de fevereiro, tá? Inserir uma linha acima. Eu terminei esse único quadrinho aqui em fevereiro, que é o... Calma aí. Love Story. Que eu também acho que se escreve em minúscula. Então, vou escrever em minúscula. Não tem tradução. Esse aqui é bem pequenininho, acho que ele tem 80 páginas, se eu não me engano. Ai, ai. Eu dei quando o livro só vai ter paginação lá para frente. Deixa eu pegar no Scooby. O Scooby salva demais nesses casos. Vamos lá. André Diniz. Love Story. Isso. Páginas 80. Páginas 80. Anga aqui. É da Brasa, editora. Aí são dois autores. É o S. Lobo e a Frazão. Brasileiros. Aí eu não sei. Eu sei que o Lobo é negro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aponto. Frazão. Será que dá para puxar aqui? Aqui não tem, né? Vamos lá. Aponto. Frazão. Quadrinista. Quadrinista é foda. Quadrinista se esconde, mano. Não é possível. Minha entrevista. Alcimar Frazão. Imagens. Ele é negro. E é homem também. Então, facilitou. Estava na dúvida, porque a gente não sabe, né? Vamos lá. Masculino. Já que a gente descobre de que cidade que ele é. Vamos lá. Alcimar. Frazão. Quadrinista. É, gente. Depois eu vou ter que pesquisar melhor de onde eles são. E, calma aí. Eu tenho começado já esse livro do Clube Duble, que é o Maria do Cano Cerrados. Então, vamos lá. Maria dos Canos. Mania de meter os maiúsculos. Cerrados. Não tem tradução. 200 e... 200 e... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 226. Romance epistolar. Inclusive, amo. Amo romance epistolar. O nome do outro, ele é Ricardo Adolfo. Ricardo Adolfo. Ele é angolano. E você passa em Portugal, eu ia colocar. E masculino. Aí, eu também estou lendo. O Ítalo Calvino. Por que ler os clássicos? Bárbara, mas você não terminou. Você vai colocar aí e tal. Então, eu coloco. E aí, o que acontece é que se... Que merda. Fevereiro. Alegria. E aí, o que acontece? Se eu não termino, e nesse mês eu termino no próximo, eu só copio a linha e jogo pra baixo. Não tem problema. Por que ler os clássicos? Tem tradução. De quem que é a tradução? Nilson Moulin. Acho que é assim. Deixa eu ver. Nilson Moulin, assim mesmo. Páginas... 85, 36, 378, 9, 90. 290. Eu acho que é ensaios aqui, né? Ensaios. Companhia das Letras. Itália. E eu também tô lendo Vigiar e Punir. Só que o Vigiar e Punir, eu sei que eu vou terminar em março, porque eu tenho encontros do Catarse em março. Então, eu já vou deixar ele aqui como o primeiro de março. Vigiar e Punir. Nascimento da prisão. Tradução. Raquel Ramalhete. Raquel Ramalhete. 303, 4, 5, 6. 306. Não Ficção. Não Ficção. Vozes. Michel Foucault. France. Tantã. Branco. Branco. Masculino. E queer. Então, por enquanto, é isso, gente. Está assim o meu quadro de leituras deste ano, por enquanto. Eu vou repetir e vou deixar pra vocês aqui embaixo. na descrição o link para vocês poderem copiar essa planilha maravilhosa da Bruna. Olha só, tem um resumo. Acho que não tinha isso em outros anos. É isso aqui. Excluir. Cadê? Arquivo. Excluir. Cadê? Gente. Acho que isso aqui para mim não vai fazer sentido porque eu apaguei a maior parte das coisas. E eu não tenho o mínimo interesse em saber páginas letras. Então, é isso, gente. É assim que eu organizo as minhas leituras. Eu já tentei ter um caderninho e registrar. Eu acho muito bonito registrar manualmente. Mas eu sou muito ansiosa. Então, eu escrevia livros e aí não terminava. Aí eu abandonava e aí eu tinha que reescrever porque eu queria a lista pronta. E são muitos livros e aí confunde, aí esquece um. Essa foi a primeira maneira que eu arranjei de me organizar, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Espero que vocês também gostem.